Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 4.518 dividido por 9, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like, para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, vamos lá! Nesta divisão, 4.518 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais, 9 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 9 partes iguais Antes da gente começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 9 Vamos recordar juntos, 0 vezes 9 é 0, porque é nenhuma vez 9, agora 1 vez 9 é 9 2 vezes 9 é igual a 18, 3 vezes 9 é igual a 27, 4 vezes 9 é igual a 36, 5 vezes 9 é igual a 45 Colocando 9 a mais, a gente encontra 54, que é o resultado de 6 vezes 9 7 vezes 9 é 63, 8 vezes 9 é 72 e 9 vezes 9 é igual a 81 Vamos lá! A gente começa olhando para este 4, já que 4 é menor que 9 e ainda não dá Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 45, ele é maior que 9 e já dá Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá um produto mais próximo de 45 sem passar? Olhe para a tabuada, qual é o número que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 45 sem passar? Professor, 5 vezes 9 é igual a 45, ótimo, pode dar igual, só não pode passar Então o primeiro algarismo do quociente é o 5, eu vou escrever 5 bem aqui 5 vezes 9 é igual a 45, eu escrevo aqui e faço uma subtração Essa é fácil, professor, por quê? Porque 45 menos 45 é 0, muito bem! Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, este 1 aqui Professor, ficou 0, 1 Só que o 0 à esquerda a gente pode ignorar, vamos pensar apenas no 1 Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá um produto mais próximo de 1 sem passar? Professor, uma vez 9 dá 9 que já passa Então o número procurado é o 0, exatamente, escrevo 0 no quociente 0 vezes 9 é 0, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração Essa também é fácil, professor, 1 menos 0 é igual a 1, exato! Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida No caso, este 8 aqui, forma-se o número 18 Aí a gente faz a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Professor, estou vendo na tabuada que 2 vezes 9 é igual a 18 Ótimo, pode dar igual, só não pode passar Então o próximo algarismo do quociente é o 2 2 vezes 9 é igual a 18, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração Mais uma subtração fácil, professor 18 tira 18, não sobra mais nada, isto é, 0 Exatamente, não temos mais algarismos visíveis para baixar, não sobrou nada Então acabou, nós podemos até dizer que 4.518 dividido por 9 é igual a 502 E não sobra nada, é uma divisão exata Vamos anotar, 4.518 dividido por 9 é exatamente igual a 502 Por exemplo, se você comprar um produto por 4.518 reais E dividir o pagamento em 9 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 502 reais Nossa, professor, que legal, eu acho que entendi Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você faça esta divisão 3.672 dividido por 9, quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho